Um dos mistérios que mais instiga e provoca desconforto ao ser humano, com certeza, é a morte. Não é? A falta de respostas sobre esse fenômeno, o desconhecimento do que virá e a impossibilidade de controle geram angústia em grande parte de nós. Muitos encontram paz e respostas na religião e são confortados pelo fato de se unirem a um projeto, a um ser divino que provém sentido e vida eterna depois dessa passagem. Seria como fazer uma viagem de volta para casa, um reencontro e não uma partida? No entanto, para a ciência, essa ainda é uma questão repleta de lacunas. E isso se intensifica ainda mais quando ampliamos o contexto para outras pessoas além de nós mesmos, nossa família, comunidade, nossos pais ou toda a humanidade. A extinção em massa ou de toda a espécie humana é algo que com certeza tira o sono de diversos cientistas e pesquisadores que tentam diariamente prever ocorrências e possíveis soluções para o que quer que esteja à nossa espreita. É claro que muitas dessas indagações e investigações impulsionam nossa tecnologia, melhoram e facilitam nosso cotidiano, além de nos alavancarem a outros níveis de possibilidades, fazendo com que estejamos sempre em uma constante evolução. Um exemplo claro disso são as recentes melhorias no setor espacial, com a descoberta de novas técnicas que barateiam as viagens espaciais e permitem a intensificação na busca de novas formas de explorar outros planetas. No cerne desse empenho está o desejo de povoar novos mundos e ampliar nossas chances de sobrevivência, caso sejamos abatidos ou surpreendidos por alguma catástrofe a qual não possamos impedir ou não tenhamos tempo de reagir. Aliás, as pesquisas ambientais e climáticas como um todo são algumas das áreas que mais crescem atualmente, visando justamente entender melhor e principalmente prever os principais eventos que podem nos fazer perecer, mesmo que ainda ignoremos constantemente os avisos e alertas para as mudanças climáticas, por exemplo. Essa possibilidade de pensar, conhecer, procurar padrões e tentar prever fenômenos naturais é uma habilidade intrinsecamente humana, é claro. Centenas de milhões de espécies que já povoaram o nosso planeta antes ou junto a nós já sucumbiram sem ao menos terem noção disso, não é verdade? Hoje conheceremos um pouco sobre as tentativas de prever nosso futuro e possível fim e o que a ciência sabe sobre os grandes eventos de extinção. Qual será o mais ameaçador para nós? Uma das formas que pressupomos estar relacionado ao nosso fim são os fenômenos terrestres, como terremotos, por exemplo. Diversas obras ficcionais se baseiam nessa premissa. Inclusive, é um conteúdo bastante abordado que permeia nossos pensamentos e receios com frequência. As teorias que começaram a dar conta de ocorrências dessa natureza datam do final do século XVI, com o advento do primeiro atlas mundial criado por Abraham Ortelius. Os contemporâneos do cartógrafo acreditavam que aquela seria a primeira e última representação da Terra, pois, em sua visão, o planeta tinha apenas alguns milhares de anos e a representação iria permanecer inalterada, tal qual fora criada. Contudo, o próprio Ortelius, na descrição do seu mapa, observou que as linhas dos continentes americanos pareciam ter sido arrancadas da Europa e África, pois seus encaixes pareciam perfeitos. Algo deveria ter acontecido que os fez se apartar, como severas ocorrências de terremotos e inundações. Quem sabe até mesmo um episódio bíblico, como o Dilúvio, por exemplo. Mas ainda era impossível prever quando algo parecido poderia acontecer novamente. Mais de 300 anos depois, o geógrafo alemão Alfred Wegener transformou o conceito de Ortelius na teoria da deriva continental. Segundo ele, em algum momento passado, todos os continentes estariam ligados em apenas uma gigantesca porção de Terra, a Pangeia. Mas a rotação da Terra teria dividido em componentes menores e os afastado ao longo do tempo. Em decorrência disso, no futuro, esses mesmos processos unificariam novamente os continentes, gerando a Pangeia Próxima, um encontro que ocorreria pelo lado oposto do qual partiram originalmente. Grandes cidades, principalmente as costeiras, seriam varridas no mapa e nos lugares que antes eram belas praias se ergueram enormes cordilheiras, dizimando boa parte da vida na Terra, incluindo nós humanos. De acordo com os cálculos iniciais de Wegener, esse ciclo catastrófico deveria ocorrer em 2 milhões de anos. Isso pressupondo que os continentes se movimentariam a uma taxa de 2,5 metros por ano. Hoje sabemos que isso não é verdade, até porque um movimento continental a essa velocidade provavelmente faria ruir boa parte dos monumentos erguidos pelo mundo. Dados mais atuais, provenientes de satélites, dão conta de que a taxa de deslocamento real é de cerca de 2,5 centímetros por ano. Nesse ritmo, a unificação dos continentes se daria em cerca de 200 milhões de anos, cerca de 400 a 450 milhões de anos ao todo, contado o trajeto a partir do início na Pangeia. Além disso, hoje em dia, sabemos que a deriva continental se dá pelo movimento das placas tectônicas, que deslizam no magma sob a crosta terrestre, e não por conta do movimento de rotação do planeta. As forças tectônicas são potenciais devastadoras da vida humana, mas, infelizmente, são algumas das variáveis mais difíceis de se prever ainda hoje. Terrupções vulcânicas magnânimas já dizimaram grandes civilizações, mas, aparentemente, não se repetem ao longo dos anos, e quando fazem, não seguem uma lógica que possibilite fazer previsões seguras. Além disso, os terremotos também são eventos potencialmente catastróficos, variundos da movimentação das placas tectônicas, que são quase impossíveis de se prever. Alguns padrões até podem ser traçados, pois é possível identificar alguns tipos de contato entre as placas que geram tremores específicos, só que, infelizmente, não é possível reconhecer parâmetros confiáveis a ponto de serem seguros o suficiente para nos guiar ou ajudar na identificação de ciclos que precisam acender nossos alertas. Inclusive, um terremoto de proporções gigantescas, que já é conhecido e esperado pelos cientistas, se dará na falha de San Andreas, na Califórnia, Estados Unidos. Apesar de, felizmente, não conter força suficiente para desencadear um evento de extinção em massa, os danos físicos, financeiros e humanos provocados por esse tremor serão desastrosos. Principalmente na região sul do estado americano, a área que provavelmente será mais afetada. Recentemente fizemos um vídeo aqui no canal dedicado a este evento e você pode ir lá conferir logo depois. O mistério da imprevisibilidade dos eventos tectônicos é um ponto tão sensível na comunidade científica que diversas teorias e variáveis, por mais absurdas que possam parecer inicialmente, são analisadas diariamente. Através disso, foi possível perceber, por exemplo, que a influência eletromagnética do sol às vezes pode ser tão poderosa que parece arrancar o magma do manto terrestre para uma precipitação vulcânica. Aliás, nossa estrela parece ter seu próprio calendário apocalíptico. E nós, claro, já estamos investigando isso. Além dos eventos naturais que irão ocorrer em alguns milhões ou bilhões de anos, que dizem respeito ao desenvolvimento natural do astro, parece haver ciclos menores e potencialmente mais nocivos para nós humanos. O astrônomo alemão Heinrich Weiber decidiu, em 1826, encontrar um planeta mítico que ficaria entre Mercúrio e o Sol, o Vulcano. Para isso ele observou, analisou e desenhou manchas solares por mais de 15 anos. Ele não encontrou o planeta, é claro, mas fez a descoberta de que as manchas solares crescem e diminuem num ciclo de aproximadamente 10 anos. Essas evidências chocaram o astrônomo suíço Rudolf Wolf, que era obcecado por esses fenômenos. Ele ligou os pontos e percebeu que havia uma correlação com eventos observados na Terra, apontando uma relação de causa e efeito e mostrando que esses episódios tinham consequências para nós. Wolf, analisou com obstinação dados observacionais coletados durante séculos e confirmou que esses ciclos solares duravam cerca de 11 anos. Contudo, mesmo percebendo essa conexão, o avanço científico da metade do século 19 ainda não era capaz de desvendar o verdadeiro sentido e as possíveis consequências desses fenômenos. Por isso, eles não puderam prever ou entender por completo o evento de magnitude desconhecida pela humanidade até então, que ocorreu um ciclo após as análises do suíço em 1859. Um evento de erupção solar descomunal assolou o nosso planeta naquele ano, causando muitos prejuízos e consequências até então desconhecidas. As manchas geradas pelas injeções de plasma eram maiores do que a Terra. Mesmo à noite, era possível sentir as ondas projetadas pelo astro. As luzes produzidas na forma de aurora boreal puderam ser vistas no Canadá e até no Golfo do México, o que é muito incomum. Ao tentar disseminar as notícias, os operadores de telégrafo receberam fortes choques elétricos, sofrendo queimaduras inclusive. Mas isso foi apenas o começo. Essa tempestade solar, que literalmente golpeou o campo magnético terrestre, foi chamada de evento Carrington. Em 1921, um fenômeno parecido derrubou os telefones ao redor do mundo. No ano de 1972, as minas da Marinha dos Estados Unidos, na costa do Vietnã, foram detonadas por outra tempestade solar. Em 1989, mais uma vez um apagão na província canadense de Quebec. Em 2012, novamente o evento se repetiu, mas, miraculosamente, a Terra escapou da ejeção de plasma no último momento. Hoje, os cientistas já perceberam que, além dos ciclos de 11 anos, existem ciclos centenários de mínimas e máximas solares. Porém, não se sabe ao certo o que os controla ou onde estamos localizados neste calendário apocalíptico. Provavelmente, também existem diversas forças especiais que influenciam essas tempestades de fora do nosso sistema, mas isso ainda nos passa despercebido. O que sabemos até agora é que estamos no 25º ciclo solar, que começou em 2019. É possível que um novo evento de proporções assustadoras ocorra por volta de 2030 ou 2060. Fato é que uma erupção de dimensões apocalípticas certamente se dê nos próximos 150 anos. Com ela, as cidades ficarão na escuridão total, aviões cairão do céu e não poderemos sequer pedir ajuda ou compartilhar o que estaríamos vendo nas redes sociais, pois os meios de comunicação entrarão em colapso instantaneamente. E, por mais paradoxal que pareça, o Sol poderá estar envolvido em um evento catastrófico. Pode varrer a vida humana da Terra. Isso não necessariamente explodindo em uma supernova daqui a milhões de anos, ou ejetando seu plasma nas tempestades solares que acabamos de falar. E sim, justamente o contrário. É que, influenciada pela massa da estrela, a Terra e todos os outros planetas do sistema solar giram ao seu redor. Só que essa trajetória não é um círculo perfeito e não se dá a uma velocidade constante. A órbita da Terra se alonga e encolhe aproximadamente uma vez a cada 100 mil anos, no que se denomina ciclo de excentricidade. O ângulo da inclinação axial, que em outros termos é a variação na diagonal, também oscila em um ciclo de 41 mil anos. Por fim, o próprio eixo da Terra tem o ciclo de precessão e desenha um círculo a cada 23 mil anos. Acontece que quando esses ciclos se coincidem, de certa maneira, uma quantidade anormalmente pequena de luz solar atinge a Terra, iniciando uma era do gelo. Uma era glacial como tantas outras que já atingiram nosso planeta. Poderia congelar e devastar a humanidade, que não foi adaptada para viver sob temperaturas tão baixas. Esses ciclos foram descritos pela primeira vez pelo geofísico sérvio Milutin Milankovitch e por isso levam seu nome. Contudo, além da influência do Sol, há inúmeras variáveis que determinam a instauração e permanência de uma era do gelo que ainda não foram descritas pela ciência. É possível que o próximo ciclo se dê em cerca de 10 mil anos. No entanto, as ações humanas lançam toneladas de gases do efeito estufa na atmosfera e estão interferindo na instituição desse ciclo natural, tornando ainda mais difícil qualquer previsão por parte dos especialistas. Agora você pode estar se perguntando, Ivan, e o evento catastrófico mais famoso por causar uma extinção em massa? O último grande extermínio de uma ou mais espécies no planeta que está presente em nosso imaginário, por ter se popularizado em nossa cultura, com certeza foi o asteroide que dizimou os dinossauros. Desde que entendemos isso, nos perguntamos se esse não seria o acontecimento a nos varrer da face da Terra também, não é não? E mais, por ser um fenômeno externo, como seria possível prever ou mesmo estabelecer um ciclo para nos prevenir? Como estamos fazendo até então? No início de suas elucubrações, os cientistas até pensaram ser impraticável estabelecer ciclos a esses eventos considerados aleatórios. Contudo, em nosso vasto universo, incrivelmente complexo, nada é impossível. Por isso, desde a década de 1970, quando descobriram a cratera de Chicxulub e a atribuíram ao meteoro que devastou os dinossauros, pesquisadores buscam formas de prever quando isso poderia acontecer novamente. E como tantos outros eventos que vimos aqui, a melhor maneira para começar essas buscas é analisando ocorrências anteriores. No entanto, como você deve imaginar, encontrar evidências desses fenômenos não é uma tarefa fácil, principalmente depois de centenas, milhares ou milhões de anos, até porque os indícios nem sempre são tão claros como deduzimos. Então, não é simplesmente andar por aí até encontrar uma cratera no chão, não é verdade? Um exemplo, cientistas inferiram que a antiga cidade de Tal el-Rahman, na Jordânia, de repente ficou deserta por volta de 1650 a.C. Muitas teorias foram elaboradas para tentar dar conta desse mistério, até que arqueólogos descobriram pedras e objetos domésticos parcialmente derretidos, além de camadas de cinzas que cobriam boa parte dos escombros. Como não há vulcões próximos e não existem incêndios que consigam fazer estragos dessa proporção, a única explicação é que um asteroide tem atingido a região, dizimando toda a população de uma só vez. Se esse fosse o caso, esse sítio arqueológico não estaria inserido em uma grande cratera provocada pelo impacto? Na verdade, não. Muitos asteroides, como parece ter sido nesse caso, explodem um pouco acima da superfície, não deixando essa marca visível no solo, só que provocam todo o estrago esperado. Muitos, inclusive, atribuem esse episódio à aniquilação de Sodoma e Gomorra, descrita na Bíblia. E por mais que um objeto externo a nosso planeta, que fosse grande o suficiente para extinguir a vida humana definitivamente, deixaria uma marca clara como uma cratera. Ainda assim, é difícil encontrar e contabilizar essas evidências, que podem ser mascaradas ou engolidas pelos processos geofísicos naturais do nosso planeta, como a deposição de materiais no solo. Por isso, bilhões de dólares são investidos na exploração espacial por décadas para encontrar possíveis riscos. Cerca de 90% dos perigos potenciais já estão catalogados, mas há um inimigo distante, discreto e devastador, que se esconde a cerca de dois anos-luz do Sol. A nuvem de Oort trata-se de um amontoado de cometas gigantes que parecem desprender uma de suas peças de tempos em tempos em nossa direção. O ciclo desses desprendimentos não pode ser totalmente conhecido ainda, contudo, estima-se com base nos registros geológicos que isso ocorra a cada 170 ou 200 milhões de anos. Cientistas acreditam que, nesse intervalo temporal, o sistema solar entre em zonas de densidade galáctica aumentada, fazendo com que perturbações gravitacionais externas desviem os gigantescos asteroides da nuvem em nossa direção. Acredita-se ainda que, em impactos anteriores, muitos dos outros eventos que vimos aqui, como terremotos e derivas continentais, tempestades solares, eras do gelo, podem ter sido influenciados ou agravados por esses impactos, que seriam, portanto, os grandes vilões da humanidade e da vida potencial na Terra como um todo. Se levarmos em conta o incidente com os dinossauros, como o último provocado por esse fenômeno há 66 milhões de anos, teríamos cerca de 130 milhões de anos para nos preparar para o próximo e tentar sobreviver. Com nossas tecnologias atuais, provavelmente, a melhor maneira de nos proteger seria com uma explosão nuclear no espaço que destruísse ou desviasse o grande pedaço de rocha. Isto é claro, se não utilizarmos a mesma ferramenta para nosso próprio declínio antes disso. Não é verdade? Pois é. Eu fico por aqui. Até a próxima. Tchau.